Por causa da pandemia, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade e do estado de São Paulo está fechado. Mas o Aquário Municipal de Santos continua funcionando, é claro. E hoje nós vamos fazer uma visita com vocês para mostrar os bastidores e a rotina dos bichinhos. Vamos comigo? E o nosso anfitrião vai ser o Alex Ribeiro, que é biólogo e coordenador do parque. Alex, resumidamente, o que a gente vai poder conferir aqui nessa visita hoje? A gente vai conhecer esses 32 tanques do Aquário, que esse ano completam 75 anos. Vamos lá? Então, bora parar de falar e vamos para a visita. Dentre os vários peixes que a gente tem aqui no Aquário, a gente tem alguns animais exóticos, alguns peixes de outras partes do mundo. Como esses aqui, que são lá do Indo-Pacífico. Esses peixes foram doados por pessoas que tinham em casa, os peixes cresceram, o Aquário ficou pequeno e as pessoas doaram eles para a gente. Acompanhem eles aqui com a gente, olha como eles são bonitos e caloritos. Esse tanque aqui, que está aqui atrás, é um tanque oceânico do Aquário de Santos. Mais de 380 mil litros de água salgada. Era aquele antigo tanque do Leão Marinho. Dá uma observada, olha os peixes nadando aí, que bonito. E aí, gostaram? Aposto que a criançada conseguiu matar um pouquinho a saudade. Mas espero que tudo isso passe logo e que em breve vocês possam visitar o Aquário pessoalmente. Enquanto isso, usei máscara e fiquem em casa.